Bom rapaziada, hoje nós vamos fazer uma costela na panela de pressão, tá? Aqui no fundo da panela eu já botei umas cebolas lá no fundo da panela, tá ok? Você vai intercalar, né? A costela, né? Você botou mais ou menos uma cebola grande no fundo da panela Vai pegar umas linguiças aqui, ó, intercalar Ok? Isso é rápido, tá? Não tem mistério nenhum, só pegar aí a cebola Colocar no fundo da panela Intercalar aqui a costela com a linguiça Botar um pouco de linguiça Então vamos botar um pouco da costela de novo, né? Pegar a costela aqui, ó, botar Não deixando sempre, não encostar na panela Tá? A carne Ok? O osso virado pra baixo Tá? Vou botar mais uma linguiçazinha aqui, ó A linguiça pode ser qualquer uma, tá? Apesar que não tá ganhando nada O fornecedor da linguiça aí, da faca de linguiça Aqui eu usei que deu mais certo que eu gostei Foi a da... Da aurora, tá? Usei da aurora Gostei Tá? Aqui, ó, não tem erro Só botar um pouco aí, desculpa aí Bota um pouquinho, ó Tá? Bota o restante da linguiça E pega o restante da cebola, ó E joga aqui por cima, ó Ok, ó Sem mistério algum Sem mistério algum, ó Só fazer isso aí Outra coisa Não precisa botar água Pega o restante da cebola aqui, ó Não precisa botar água Tá legal? Agora eu vou tampar a panela, né? Vamos deixar aí em fogo alto Tá? Quando tiver... Fazer aquele barulho Tch-tch-tch-tch Você diminuir Deixa 35, 40 minutos em fogo baixo Tá ok? Vou dar uma pausa aí Quando estiver pronta aí Eu volto pra mostrar como é que ficou Bom, pessoal Vamos voltando, voltando aqui, tá? Já se passaram 40 minutos Depois que fazer aquele tch-tch-tch Dá a panela de pressão, tá? Já deixei um pouquinho de coisa Ó, já tava com a fumacinha saindo Não sei se dá pra vocês verem aí Tô tentando tirar aqui com uma mão só Meio complicado Deixa eu dar uma... Colocar de mão aqui Só um detalhezinho, tá? Quando eu fechei a panela Eu lembrei duas coisas Uma que eu botei... Eu botei... Bom, deixa eu dar um... Deixa eu dar uma pausinha de novo aqui Pra eu abrir essa panela Com uma mão só não dá não Ó, pessoal Tá aqui, ó Tá? Duas coisinhas que eu esqueci de falar Uma aqui, depois que eu fechei a panela Eu acrescentei essa linguiça calabresa aqui Tá ok? É... Você vê, ó Como se eu botar água, tá vendo? Tá bem cozida, ó Soltando do osso, tá? Tá bem bonita mesmo Tá? Não botei água nenhuma Como é que ela cria água? A casa da cebola Então tá show de bola Aliás, tá bem cozida Deixa eu botar pra cá E acrescentei dois cubinhos também De caldo de... Caldo de costela Mas não precisa Tá ok? Aí, ó Tá muito bonita Cheirinho maravilhoso Tá? As linguiças, que nem eu falei Eu gosto muito de usar A... A aurora Que ela dá muito mais sabor na carne Mas tá aí, ó Tá? Posso deixar até mais um pouquinho Na... Cozinhando Mas é isso aí Vamos... Dar um joinha aí Pra quem gostou Tá? E até o próximo vídeo aí Tá ok? Tchau, tchau Um troço rápido, né? Que eu falei Tá? Muito rápido Tá pra muitas pessoas aí Um troço simples de fazer Até quem não sabe cozinhar Que nem é o meu caso Eu consigo fazer isso aí Tá? Até mais aí Até o próximo vídeo aí Compartilha aí Dá um likezinho E se inscreva no canal Pra receber outras... Outras informações Não só de culinária Como fazer os dormésticos Em casa também Tá ok? Até mais aí Tchau, tchau